A CIDADE NO BRASIL Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda! Merda! debate em direlmento. SPEED Não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Oh, Merit! Apareceu outra intrusa, uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fodido tá por aqui. Merda! Estamos atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Meu Deus! Estão atacando a gente! Veio dali, ó! Quero que reverem todas as construções! Pode ter cicatriz por aí. Fala aí, gente! Fala comigo, pessoal! Esse pedaço tá limpo. Aqui! 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 E aí, gente! Tchau. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá certo. Tchau. Tchau. Aqui de mãos vazias. Aqui de mãos vazias. Segura ela! Merda! Vem aqui! Corre! Corre nela! Por aqui! Merda! Corre nela! Ah, 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 ah. Ah! 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O intruso está aqui! Me ajuda! Vai! Não deixe ele fugir! A gente empurralou ele! Cargando! O que você está fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse... Cadê a Gina? Está segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela está bem. Merda, tem muita gente. Você está muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você navega sozinho. Deixa a sua mão para depois. Você é um perfeito idiota. Sabia disso? Sabia. Beleza. Está vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Está pronta? Estou. Fica ligado. Fica ligado. Tá. Que merda a gente está procurando? Intruso. O da esquerda, hein? Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro. Pegando para convertido, cara. Talvez naquela casa? É. Achou alguma coisa? Está tudo bem aí? Charlotte? Que merda você está fazendo? Charlotte? Ei, se machucou? Confere pra gente. Já confere. Olha, tem algo aí. Vem, bora lá ver. Vai, eu fico de olho. Não ouviu? Não ouviu? Vem embora. Obrigado. É o quê, Adem? Ele morreu. Está me ouvindo? Ei! Responde! Responde! Para onde foi todo mundo? Entra! Entra. Entra. O que é que eu tenho? Vamos! Tá bom. Pisa mais essa porta! Pisa mais! Jesse! Tira-se de mais aqui, carai! O teu tomo! Jesse! Jesus! Cuidado! A tira não se deu! Vai, vai! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Dois! Annie! Apaga o motorista! Cuidado! vai! Vai! Vai, vai! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Vem. 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 Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina. Ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É. Verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo tá com problema, eu venho. Júlia. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando eu saio de Jackson? No dia depois de você. A neve tava pesada quando passa pro Área. Passa de oito horas por dia e andava nas últimas duas semanas por dia. Júlia. Você só tá pegando.